Flores de Plástico, essa música, você sabe cantar essa música? Claro, eu conheço essa música, eu conheço o imperdor todo, pode cantar. Essa música, eu tenho um carinho especial por ela. Copacabana, né, bicho? Por várias coisas, por várias coisas. Arranjo do Valdomiro Lenk. Valdomiro Lenk. Produção do Jorge Gambier. Fala da minha terra. Depois de ter voltado lá, após muitos anos. Depois de tanto tempo, estou voltando finalmente Pra ver de novo minha terra, meus amigos, minha gente Mas quando chego à cidade, não reconheço mais nada Estou surpreso com as mudanças bruscas que fizeram por aqui Onde estão as flores? Onde estão os jardins? Onde estão as crianças? Que brincavam aqui? Onde estão os amigos? Os encontros da praça? Mas será que valeu a pena ter crescido assim? Se já não há mais tempo Para amar e ser feliz Vejo flores de plástico No lugar das orquídeas Edifícios enormes Em lugar de praças e jardins Isso tudo me assusta E me deixa magoado Devolver tanto sonho Que eu guardei em mim Da nossa época lá da Copacabana, né? Copacabana Adiel Oswaldo Edicure Edicure Mas nunca sabe quando ganham Ou às vezes quando perdem Quem me cantava em poema Hoje só fala em problema Todo mundo corre e foge Sem saber ao menos Onde ir Onde estão as serestas? E as noites de lua? Brincadeiras dançantes Pate-papos na rua Onde estão os amores? Onde estão os amantes? Mas será que o progresso poluiu também Os corações? Ou fui eu que acreditei Demais nas ilusões? Vejo flores em plástico No lugar das orquídeas Edifícios enormes Em lugar de praças e jardins Isso tudo me assusta E me deixe amagoado Ver morrer tanto sonho Que eu guardei em mim Um abraço para todos os meus amigos Lá de Martinha Carlos Montário Márcio Santa Paula Romero Pompeu Uma graça para você Meus amigos de Serestas Hoje eu escolhi, viu, ovelha? Eu escolhi só músicas daquela época Não escolhi da década de 70, não Que é o Tá Todo Mundo Louco Para o Mundo, que eu quero agradecer Que você também cantava Espelho Mágico O Companheiro Vendendo grilo Esse LP da Copacabana É um marco na tua vida, bicho Esse disco é um dos LPs Mais inteligentes que você fez É verdade Em 80 e 82, parece É o que mais a Margarita gosta É Que a minha família também Acho que mais gosta Inclusive a capa do LP É um cristal Uma pirâmide Uma pirâmide Então eu acredito Nos discos que eu conheço Comerciais que foi feito Com sátires Com brincadeira Que você é uma criança Que não cresceu Então esse disco Para mim é um dos mais Inteligentes que você fez